também inclusive adultos que conviveram com os personagens quando era moleque que ótimo você é mas eu gosto também eu gostei de ver com você lembra sempre falou que maneiras eu não sei mas eu acho que eu gosto mais particularmente só da só da Marvel entendeu desceu não é como eu trabalhava na Warner eu assistia todos da DC e aí entrevistei todos todo o elenco de todos os filmes o super-homem o Batman o Ben Affleck entrevistei todo mundo a Gal Gadot você falou Batman igual eu falei Batman não falei não acho que eu confundi então não sei como eu falei mas entrevistei todo mundo Superman desculpa é perdoado mas aí mas é que eu acho que quando você tá nesse mundo assim quando eu trabalho na Warner é muito difícil eu assistir um negócio e falar nossa que bosta porque eu sei que eu tô ali trabalhando eu tô ali entrevistando as pessoas então eu acho que eu fico querendo ver o positivo da coisa é eu acho que quando você tá meio qual que é a palavra me vê a palavra em inglês mas eu não quero falar a palavra em inglês que eu não sou a Sasha envolvida você tem um bias sabe como que fala esse português tem uma inclinação já tem uma inclinação para gostar porque eu trabalho trabalho eu já entrevistei a Gal Gadot eu já não é imparcial isso quando você não é quando você já é parcial é então eu sei que teve filme que eu achei legal mas que depois eu olho falar não era tão legal assim ou por exemplo Shazam um filme que eu achei muito da hora você viu Shazam putz esse é o pior é um dos piores né então eu amei Shazam achei super divertido aí entrevistei ele e tudo mais é mas eu sinto que eu tinha um pouco de disso de não ser de ser imparcial de não ser parcial de não não de ser parcial ah de ser também ou não ser imparcial é que eu ficava um pouco tem tendência a gostar mais e tal mas hoje como eu já me libertei não me libertei eu amei trabalhar nesses lugares mas tipo hoje eu não me sinto mais na obrigação de assistir todos os filmes por exemplo eu falei que eu não gostei muito do filme da Capitã Marvel por questões feministas mesmo assim é mesmo que que tem de jeito ai não quero que vocês querem falar disso mas enfim eu comentei que não acho um filme eu acho que ela é uma personagem que ela é só tipo heroína tipo ela não tem personalidade sabe assim e isso me incomodou bastante e pele pensando se ela tinha não tô tô vendo o filme eu achei ela gostei e aí me xingaram no Twitter sabe queriam me cancelar e aí eu falo ai gente e aí e também tem isso às vezes a atuação da atriz que eu achei que era meio flat então mas eu acho que isso é problema de casting só você acha que o Ryan Murphy é o Wolf Maia de Hollywood praticamente né eu acho que é esse cara o Ryan Murphy gente que que é o Ryan Murphy ele é showrunner de várias séries como American Crime Story American Horror Story Glee foi uma das primeiras séries que ele foi ele fez Pose agora que tá no M super concorrendo agora ele é muito muito bom mas ele tem umas séries muito ruins também ele tem umas muito boas e umas muito ruins